Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, não repara que eu tô desarrumada, tô com meu óculos aqui porque eu só enxergo de óculos assim, porque tá muito perto assim da câmera e faz um tempão que eu tô acumulando acabados. Eu lembro que a última vez que eu fiz um vídeo de acabados eu falei que eu não ia mais acumular só que dessa vez acumulei novamente e eu estou querendo fazer um vídeo pra poder dar tchau pra essas embalagens, sabe pessoal? Então, faz tempo, eu mudei de casa e eu trouxe eles pra cá e tá na hora de mostrar pra vocês um monte de coisa que foi acumulando, gente eu tenho que jogar fora, senão vai virar uma coisa de louco aqui em casa. Então, gente, eu não sei se vai dar dois vídeos ou três ou um só mas eu vou ser breve. Então, eu vou mostrar primeiramente pra vocês, olha gente, esse sabonete líquido que eu comprei eu não vou falar preço, porque faz muito tempo que eu comprei, né? Então, eu gostei muito dele, ele é toque botânico rende muito e o cheirinho dele é muito gostoso. É de frutas vermelhas. Vou pegando os maiores, tá? Pra vocês verem esse concentrado aqui, que fala que é concentrado, mas ele é bem ralo, até fiz um vídeo de comprinhas e falei que ele era ralo não sabia se era bom, mas eu gostei muito da concentração do cheiro dele, da marca Búfalo, gente não achei mais o lugar que eu comprei, esqueci onde eu comprei e tô procurando, já fui em 3, 4 mercados ver se eu acho ele, mas eu posso comprar pela internet, eu sei disso, gente então, se você ainda não usou esse concentrado Búfalo amaciante, ele tem um cheirinho de frutili, sabe aquele sorvete daqui bom? É muito gostoso, gente. Eu colocava na minha roupa pra trabalhar e eu ficava com cheio de sorvete é muito bom, nem precisava passar hidratante. O preço não é muito caro, mas também não lembro Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, esses shampoos que eu comprei, já mostrei nos vídeos, outros vídeos anteriores que eu gostei tanto, que ele não é aquele shampoo, sabe, que você compra ralo, ruim que eu já comprei algum shampoo de litro, de 2 litros, nossa, é muito horrível, horrível Esse é o condicionador e esse é o shampoo Esse é o Hidra e Hialurônio, que eu gostei muito dele, tá? E ele é pra cabelos... preenche o cabelo... deixa eu focar aqui Com hidratação profunda, cabelos leves e soltos, cabelos desidratados Gente, vou focar no shampoo agora, já que eu falei Esse shampoo faz tempo que eu tenho guardado na Monange, eles são ótimos Se você for comprar, pode comprar o tipo de cabelo que você tem Esse aqui eu amei, que tem um cheiro muito gostoso E o Palmolive também, esse shampoo anti-caspa, é muito bom pra caspa Sério, na Palmolive Esse seda também deixa o cabelo muito choroso, é muito bom Pra Mirella eu comprei, né? Ele é revitalização Gostei muito desse shampoo Gente, esse aqui, ele é um pouco caro, da Haskell Só que ele é muito bom, gente Nem tudo que é barato é ruim, nem tudo que é caro é bom Mas esse caro, esse foi caro bom, sabe? Esse foi bom E o preço dele, ele rende muito cavalo forte da Haskell Olha, meu cabelo não caiu e foi muito bom, sério Apesar que eu tenho alopecia, vocês sabem disso É, vamos ver se tem mais shampoo aqui, gente Olha, olha o monte de coisa que eu tenho Vou mostrar pra vocês, fazer uma panorâmica aqui Pra vocês verem Vamos aqui, porque são poucos Esse é a Federme, eu gostei muito de usar Ele deixa a pele muito hidratada Esse aqui é outra cor, mas parece que é a mesma coisa Só mudar a embalagem, gente Ó, ó Vamos ver se eu foco direitinho Esse aqui eu comprei na Nissei Tava R$4,95 Você compra naquele cesto que roda, assim Que na entrada da farmácia Então eu já comprei três, ó Eu gostei tanto que eu comprei três Aqui, ó Aqui, gente, ó Três dele Outro também Esse perfume da Eudora Pulse Eu não gostei muito, não Eu comprei com o Nicolas Eu achei que ele não fica muito tempo no cheiro, sabe? Se você tem e comprou da Eudora Você fala pra gente É isso que você gostou Ó, herbíssimo não tem conversa Herbíssimo é maravilhoso E esse aqui eu sempre usei Adorei esse rolom, gente Rende muito O rolom é bom demais Prefiro mais do que o creme O creme eu uso bastante também Só que eu descobri esse rolom Eu tô comprando ele direto Esse aqui dois, né? Esse aqui também é aquele que fica lá no cesto da Nissei Não é ruim, é gostoso Ele tem um amin Sabe aquele sensação de geladinho? É gostoso também Esse cream aqui é um baradinho Também não foi ruim É, vamos lá Agora vamos pro sabonete íntimos Olha, gente Esse Ana Se você viu por aí esse sabonete íntimo da Ana Gente, é muito bom É muito bom mesmo Parece que ele é até, assim, um remédio Parece remédio, sabe? Pra quem tem aquelas coceiras, essas coisas Vocês sabem, mulheres Ele alivia muito Ele alivia E ele é somente um sabonete íntimo, viu? Mas ele ajuda muito Além de fazer o que ele Cumprir o que ele faz, né? Eu uso o diário, pH natural Barbatimão E esse aqui é pH natural Não fala nada aqui Esse intimitar Eu gostei muito dele Porque ele tem uma sensação de geladinho Ele é fresh Muito bom também No intimitar Esse dermafeme Vende na Nissei Não é ruim Também gostei Mas de todos Eu prefiro o Ana O Ana é muito bom Gente, compra a Ana Se você tá com candidíase Alguma coisa Continua usando O seu creme e tudo Não dispensa Que o médico passou Mas continua também lavando com esse aqui Que ele é muito bom Eu preferi Esse rosa Assim Por causa do cheirinho Gente, mais um aqui Mais um Enxaguante bucal Da Action Só pra vocês verem Como eu gostei Ah, o creme de pentear Gente Esse creme de pentear Da seda É muito bom Ele deixa um cheirinho gostoso No cabelo A Mirela adorou Eu tenho outro lá Cheinho Né? Eu não vou guardar Eu falo que eu não vou guardar Mas depois eu guardo Ó Esse aqui é do Nicolas Rexona 72 horas É muito bom Não deixa o cheiro mesmo Ele não te abandona Rexona Não te abandona Esse perfuminho A Mirela ganhou De aniversário Mirela usa pouco perfume Mas esse perfume Durou muito tempo E eu até comecei a usar ele É muito gostosinho Gente É da Boticário Gostoso demais Sophie Pode usar Gente velho Novo Idoso Que seja Muito bom Fala que é pra jovem Mas esse perfume aqui Gente Da Invincible Invincible Eu não gostei dele não Gente Eu não sei que marca que é Eu não tô lembrada agora Invincible Mas não Não gostei Não dá cheiro Não dura nada Se você comprou desse Você fala aí pra nós Gente Esses aqui Ó Sabe essas caixinhas Que são os serums Eu comprei na Shopee Esse também Ó Tudo na Shopee Vê se dá pra focar pra vocês Aí Aí eu comprei O kit Né Vê esse monte Esse aqui é É o Peeling Esse aqui é o Resveratrol Fala que é bom Né Que fala muito O médico aí fala Desse Resveratrol Resveratrol Esse aqui Ó Eu comprei uma vez A Melu Deixa a pele Super hidratada E gostosinho também Esse aqui são os vidrinhos Né Que vem ó Lupilha Adorei Eu usava todo dia Gente Usava de dia e de noite Então é esse aqui Que tá dentro desses vidros Rosa mosqueta Não tenho o que dizer De rosa mosqueta Eu preciso comprar Outro de rosa mosqueta Gente Eu quero comprar Eu quero comprar também Sabe o que Aquele óleo girassol Ozonizado Tô doida pra comprar Um daquele Ah o preço tá aqui Ó R$23,90 Esse 3 em 1 Eu tinha mais Gente Eu comprei bastante dele também Gostei muito Tem vitamina A Vitamina Fala vitamina Rosa mosqueta E ter ácido aneurônico Esse aqui Gente O vidrinho Não sei se tá aqui Deixa eu ver se o vidrinho tá aqui Deixa eu ver se é esse aqui É esse né É É muito bom Muito bom mesmo Esse aqui Eu comprei Tem dois né Aqui ó Dois Um dois E Ó o vidrinho que bonitinho Gente Ó Que fofinho esse vidrinho Vou lá de longe ó Cabe na palma da minha mão Ele é muito gostosinho É uma miséria Mas É bom também Deixa eu tentar abrir Ai não vou abrir Não vai dar pra abrir Segurando Eu não coloquei trepé Pra mostrar pra vocês Olha Mas ele é muito bom Então Esse da Neutrogena Neutrogena é muito bom Antes de sinais FPS22 Eu comprei pela Shopee também Daqui eu acho que eu mostrei Todos pra vocês Ah esse aqui eu comprei Também na Nissei Lá naquele Naquela cesta né Que tem lá Nos promoções Muito gostoso Gente Gente Minto Minto Na hora Eu confundi Com o sabonete líquido Eu nem olhei Agora que eu tô olhando Esse é o Castanho Hidratação profunda Da Eudora Gente Desculpa aí gente Erro de gravação Mas não vou corrigir não Tô corrigindo agora Ele tem um cheirinho muito bom Muito gostoso Eu nem coloquei no refil Eu deixei ele aqui dentro Sabe Eu usei ele desse jeito Olha o pó compacto Que eu amei Foi esse pó compacto Ultra fino Da Dylos Ele é muito bom Ficou só um pouquinho Assim no finalzinho Só que Quem derrubou Quem derrubou Eu acho que foi o Nicolas Eu acho que o Nicolas Derrubou no chão E quebrou o restante que tinha Aí do pó compacto Ele virou pó solto Né gente Pó solto Eu usei até o final Porque O banheiro onde a gente tá morando Fica grudado Ali perto das coisas Que a gente colocou Acho que ele esbarrou E derrubou Muito bom Esse pó Compacto Ultra fino Outro também Que eu comprei Esse aqui Nem parece mais A marca Mas é Aquele Batom Tipo Protetor solar Da Monange Se eu não me engano Eu acho que é da Monange Gente Ele é muito bom Gostei de usar ele Deixa Com a boca Com cheirinho Cheirinho gostoso E com cor vermelhinha Aí vamos Agora Vamos Para os hidratantes Ó Esses hidratantes Aqui Da Da marca Tacto Né Eu gostei demais Tanto que eu comprei Bastante Ó Tem esse Da algodão Que é muito bom Eu comprei na Nisei Viu gente E esse aqui Da Fruit Bem docinho Esse também é gostoso Esse aqui Era da Mirella Gente Que ela ganhou de presente E eu peguei o restante E usei Um pouquinho É muito gostoso Nossa Da Capricha Esse aqui é da Boticário Bom demais Esse aqui Acho que veio conjunto Com o hidratante Rosé Que eu ganhei Acho que de aniversário Dia das manhã Não lembro gente É Olha o tempo Que eu estou guardando Essas coisas Só para vocês terem base Que agora Eu não estou em agosto Meu aniversário foi em novembro Do ano passado Gente Olha quanto tempo Que eu estou guardando É que Ultimamente Foi tanta correria Gente Que eu Quase Não estava conseguindo Gravar nada Sabe Muita correria E esse é doce 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 Gostoso Mas a duração deles Não é muita Viu pessoal Não dura muito tempo Pelo menos umas 5 horas 4 horas Não tenho que falar Da Monange Né Esse aqui Ele 400ml Muito bom Ó Comprei dois Eu adoro Esses hidratantes Aliás Eu amo hidratante Né Aí Deixa eu tirar tudo Aqui para vocês E só esse Esse aqui Amora Silvestre Da Eudora É muito bom Gente Muito bom Muito bom Ele tem um cheirinho Muito agradável Ele não é doce demais E também não é assim Forte Ele é normal Suave Ameixa negra Nem se fala Né gente Boticário É muito gostoso Docinho Mais um da Monange Gente Mais um da Monange É Todos os tipos de pele Frutas vermelhas Né O outro é Aqui mesmo O outro era De lavanda Né gente Ó Deixa eu focar Tá desfocando muito Ultimamente Então Aí vem os Com os suplementos Todo mundo fala Que o colágeno Ele tem um Ele é muito grande Que não é absorvido Pelo organismo Tal Tal Mesmo assim Mesmo assim a gente compra Que eles são tão grandes Que não é absorvido Pelo organismo Que não vale nada Tomar Então a gente não sabe O que faz Né gente A gente tá gastando Dinheiro à toa É isso Mas uma coisa Mas uma coisa que eu não Gastei de dinheiro à toa Foi com esses Suplementos Já tá até estourado Que chegou a molhar Gente Olha que regaço Comprei quatro Ó Um Dois Três Quatro Mas assim Foi dois Dois Não comprei tudo De uma vez Não Comprei dois Dois Na época Esse aqui é o Reinforce Da Equalive E ele Ele é tipo A imitação Do Queeradê Tem tudo Que o Queeradê tem Ele tem Pra cabelos E unhas Sabe gente Ele é Ninguém dava nada Eu não dava nada Por ele Nada E a vantagem É que eles são Sessenta comprimidos E é um comprimido Por dia Isso que é vantajoso A desvantagem agora Que a demanda Tá sendo Tão alta Desse Desse Reinforce Que eles aumentaram O valor Estão quase Chegando No valor Do Queeradê Quase Mesmo assim Eu fui esperando Esperando Eu fiquei uns dois meses Sem tomar essa vitamina Sabe gente Meu cabelo Ficou a cair Enquanto eu tomava Essas vitaminas aqui Meu cabelo Gente Parou de cair Daquele jeito Parou mesmo Eu não acreditava Que era ele Eu não sei Qual vitamina Aqui dentro Que fez o efeito Então a gente Nunca sabe Porque se eu comprar O biotina separado Eu vou ter que tomar Uns três meses Pra saber Se para de cair Porque ele É um suplemento Muito completo Esse reinforce Vamos ver se eu tenho Vamos ver se eu tenho Gente Ó Vamos ver se dá Pra focar Estou de ponta cabeça Estou de ponta cabeça Espera aí Vamos ver se dá Pra focar aqui Ó gente É quantas vitaminas Que tem nesse reinforce Vitamina A B1 B2 B3 B5 B6 B9 B2 C EH Ferro Magnésio Zinco E não pode faltar Lá embaixo Cadê o biotina Gente Tem que ter biotina Aqui gente Ele tem que ter Deve estar Acho que esse biotina Deve estar envolvido Não nas vitaminas Né Estou tremendo Porque eu estou com fome Então gente Aí eu falei assim Não Agora Aproveitei uma Pra você Tava Um de 30 comprimidos Tava valendo 108 reais E de 60 comprimidos Tava 208 reais Mas não era esse preço Era muito mais em conta Quando eu comprei nessa época Era muito mais barato Só que a demanda Tá sendo Tá sendo tão procurado Que eles estão aumentando O valor gente Isso é decepcionante Decepcionante Aí eu aproveitei Uma promoção Que era 2 Duas caixas De 60 Por 119 reais Uma coisa assim Um preço que saiu Bem em metade do valor Aí eu aproveitei E comprei Lá na Nissei mesmo Então gente Se você tá com queda de cabelo Com as unhas fracas Olha eu parei Até minhas unhas Enfraqueceram tudo Então quer dizer o que? Que a gente tem que tomar Pra toda vida Pra toda vida Infelizmente A gente tem que comer E beber Todo dia Então a gente vai ter que tomar Reinforço Todo dia Um comprimido E esse aqui Eu esqueci de falar Esse aqui É o creme para o corpo Amora vermelha De abdicaba É muito bom também Da Natura E esse paixão Mais um hidratante Balneira e cereja Não é muito assim Não fica o cheiro Muito tempo Mas eu comprei lá No mercado Perto da casa Da minha mãe Porque toda vez Que eu vou na minha mãe Eu tenho que passar hidratante Aliás toda vez Que eu tomboi Eu tenho que passar hidratante Quando eu não passo Parece que minha pele Fica seca E fechando com chave de ouro O nosso soro Que o soro não pode faltar em casa Eu faço água micelar direto Com soro Zoológico Tem no meu canal Ensinando como fazer água micelar Depois que eu aprendi Nunca mais eu comprei Água micelar Aliás Eu nem comprava Então é isso Gente Pessoal Finalmente Eu consegui mostrar pra vocês O meu Está acabado E a mãe Não para de latir Ai gente Aqui passa muito carro Onde eu moro É uma avenida Né E eu estou aqui Sentada no chão Mostrando pra vocês Porque a casa é bem pequena Bem menor do que onde eu estava Né E é isso Qualquer coisa Vocês perguntam aí pra mim De algumas coisas Que eu mostrei Alguma dúvida E um grande abraço a todos Agradeço por vocês Estarem aqui vendo meu vídeo Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau